Estamos mexendo na Saveiro, agora na parte elétrica dela, tá? E essa é aquela parte que parece rápida, mas são pequenos detalhes que acabam até demorando um pouco mais. A gente combinou de se encontrar aqui no pessoal da MS Performance, eu, o Juninho que vai mexer aí, vai trocar a lanterna traseira, trocar os retrovisores, o Cleitin da LED Mania também para trocar todas as luzes dela, absolutamente todas as luzes, né? E agora, pessoal, inclusive vai chegar uma barra de LED para a gente colocar aqui. A gente viu que provavelmente o dono anterior já tinha barra de LED nela, né? Porque está cortada ali uma parte do para-choque e agora a gente dá início a essa parte da elétrica e desses últimos acabamentos que a gente decidiu colocar na Saveiro. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, estamos trazendo vídeo para vocês todos os dias aqui, sempre 11 horas da manhã no horário de Campo Grande e meio-dia no horário de Brasília. Dá essa força aí para a gente que a gente está na nossa meta aí, no nosso rumo aos 500 mil inscritos. Esse projeto aqui, para quem ainda não conheceu, ainda não viu, é o projeto BFMS Trucks Fun. Essa saveira aqui é de um seguidor e a gente está transformando ela inteirinha para ele. O Juninho está tirando ali o retrovisor. Ô, Cleitin, bom? E aí? Bom demais. Mas, ó, muita gente estava falando, trocando ideia, dando ideia sobre LEDs e tudo mais. Teve até um pessoal que deu uma ideia de uma lanterna, de uma lanterna não, de um farol, que vem, que o pessoal coloca tipo um Angel Eyes e tal. Só que eu acho que no Angel Eyes já ficou meio antigo, né? Fica coisa do projeto também, né? É, e aí a gente pensou, vamos trocar todas as luzes, tá? Exatamente todas as luzes dela. Tinha um farol de milha antigo dela quebrado, olha. Como vocês viram, a gente comprou todos os milhas novos, olha. Tá? Inclusive esse aqui já está com a luz. E aqui tem uma pequena diferença de iluminação. Essa luz aqui é a luz nova, né? Essa é a luz nova em LED. E essa luz aqui é a luz antiga, tá? Ele já estava usando uma lâmpada super branca, pessoal. Não era já amarelinha original. Só que dá pra ver a diferença de força, olha. É que no vídeo é muito difícil vocês verem. Mas do lado esquerdo está um pouco mais amarelada, tá? E do lado direito já está mais brancona. E aí a gente vai colocar... O que a gente vai colocar, Cleitinho? A gente vai colocar farol de milha, né? Meia luz em LED também. Farol baixo, luz interna, luz de ré, luz de placa. Pacotezinho completo. Entendi. E aí o... Uma coisa que eu ia te perguntar. A seta conjugada igual está aqui, já estava com o dono anterior? Já estava com o dono anterior, já. Já ficou do mesmo jeito. Da parte elétrica ficou a mesma coisa. Entendi. Aí fica bem bonito, né? É impressão minha ou a da esquerda está mais fraca? Eu acho que pode ser o ponto de vista, né? Se você baixar, parece que está igual. É, a hora que baixa está igual, né? Mas mantém. Eu gostei dela conjugada assim. Se não tivesse conjugada, eu até ia te pedir. Aham. E dá para até colocar também a luzinha ámbar na meia luz também. Se o cliente preferir não mexer com os dois polos no pisca, dá para colocar um pinguinho de meia luz na ámbar, na cor do pisca, na meia luz. Aí ele faz esse feixe aqui, ó. Esse daqui, ó. Daquele pinguinho só que na cor âmbar. Como aqui já está aqui embaixo, tipo, vai ficar muito carregado. Aham. Então é melhor nem mexer. É, eu achei que assim ficou bonito. Tudo bem brancão e um pedacinho laranja. Laranjadinho. Ficou legal. Bom que o Juninho, em dois minutos, em três minutos de vídeo, ele simplesmente já trocou o retrovisor dela. Como que é o chicote aí? A mesma coisa do original? A única coisa que vai mudar do original para esse, é que esse aqui tem mais dois fios, né? Que seria do pisca, né? Aham. Tá vendo aqui, ó? Mas a questão de conector, ó, são idênticos, pessoal. Entendi. Tem por gameplay, não tem adaptação, só tem que puxar o fio da seta. Até encaixar aqui tudo certo, os parafusos e tudo mais. Tudo certo. Aham, vamos mostrar a funcionária. Agora você vai ter que tirar, você vai ter que puxar um fio aqui da seta do farol, até aqui o retrovisor? Eu vou puxar direto da caixa de fusível, né? Aham. Eu vou deixar a seta aqui da caixa de fusível e ligar direto aqui dentro. Então tem que puxar lá de fora, para andar muita volta, fazer muita gambiarra. Entendi, beleza, cara. Cara, brigadão mesmo, ó, agradeço demais o Cleitinho, agradeço demais o Juninho que tá aí. Só a seta, ó, o retrovisor tá funcionando já, ó, o espelho funciona certinho. O espelho elétrico? Tudo certinho. Ai, que bom, cara, eu tava super preocupado do espelho elétrico não funcionar. Puta, que bom que deu certo. E agora vamos ver, pessoal, a lanterna traseira, porque uma das coisas que eu mais queria trocar nela era a lanterna traseira, ó. Aqui a gente tem a nova lanterna, só pra vocês verem a diferença entre a lanterna antiga e a lanterna nova. E essa lanterna aqui, ela é fumê, só que ela veio com a ré-fumê, né? Aí eu acho que eu vou pedir pra colocar uma fita preta aqui. Tipo das rãs. É, não, não uma fita preta, na verdade, colocar um fumê mesmo pra ficar mais parecido com a da cross, né? Porque a da cross, ele é cristal aqui e mais fumê. Essa é toda fumêzona, só que é mais fumê aqui. Eu acho que vai ficar mais legal quando você olha ela de lateral. Exato. É, exatamente. Aí, pessoal, aqui tem uma questão, que essa lanterna deu um pouco de trabalho pra gente por conta do circuito. E o que é o circuito, ó? A gente tem aqui, esse aqui que é o circuito, né? E a peça de trás da lanterna nova, vocês podem ver que ela é bem maior, olha. O circuito dela é bem maior do que o circuito da lanterna anterior. E a gente teve que, meu Deus do céu, já foi difícil encontrar, imagina se eu quebro. A gente teve que trocar esse circuito aqui, certo? E colocar as iluminações. O Cleitinho até já pôs os LED aqui, né? Sim. Vai ser tudo LED novo. Full LED menos o CETA. Entendi. Mas esse LED aqui é laranja? É vermelho? É vermelho porque ele pode dar um contraste melhor com o acrílico da lanterna. Fica mais realçado o brilho da lanterna. Eu vou ligar aqui pra vocês. Dá uma ligada. Rapidinho, eu vou aí do outro lado. Como você falou um pouquinho embaixo, Cleitinho? Você fala mais perto aqui do telefone. Vou colocar o pisca também. Ah, tem o pisca também. Mas é bem grande, hein? É diferente, tem que ser reto igual esse aqui. Ah, não, esse aqui mesmo. Essa lanterna não vai ter o milha, né? Não vai ter a neblina traseira. Neblina traseira. Ah, mas ninguém gosta de neblina traseira. Só atrapalha, né? É, e também não dá porque essa lanterna vem fechada, né? Não tem o espaço aqui. Entendi. Tem que fazer corte, mas dá pra colocar também. Acho que pouquíssima gente usa... Nesse caso, essa lanterna tem dois folos que é meia luz, né? Que é tanto esse como esse. Aí, freio aqui, ré e o pisca. Entendi. Só chegar e colocar. E por que que essa luz aí, ela é toda em... Cromada? Cromada. Ele acabou de pegar, é o pisca. Em réde também. É por causa que aí não aparece o cromo, o amarelo na lanterna. Fica tudo transparentezinho. Tipo um silver, entendeu? Entendi, bacana. Fica bem mais de boa. Aí, ó, pessoal, já estamos... Vamos ligar aí pela primeira vez a lanterna. Ah, agora eu entendi. Da hora, cara. Tá vendo aqui, ó? O relso que dá no acrílico. Cara, essa lanterna muda a cara do carro. E a ré aqui, ela divide a ré. Sim. Ó o freio. Freio ficou só no meio mesmo. Freio só no meio. É o quadril do G7. Vou mandar a ré. Ó, o Cleitinho vai mandar ré pra nós. O cara ficou forte, hein? Nossa senhora. Ficou bem bonito, né? Cara, ficou muito bom. E também tem a questão da... Além do circuito ser diferente, que nem a gente tava falando, tem mais um porém. Porque no plug original, é plug and play. Não precisa adaptar nada. A gente até achou que ia ter que trocar o plug, né? Que nem a gente tava conversando. Só que o plug em si é igual. Cinco fios. Todos os dois são cinco vias. Só que tem que fazer a inversão da posição. Explicar ao pessoal que bastante gente vai querer fazer, né? Você tem que inverter esse fio, o terceiro, o primeiro e o terceiro. Que é a meia luz e o freio. Tem que só inverter a posição dos dois. Ou seja, é o mesmo plug, só precisa alterar o... Você averte a posição, porque o circuito é diferente. Aí só a inversão é a posição deles. Só isso que tem que fazer. Entendi. Da hora, cara. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos terminar de mexer aqui em toda essa parte, né? O Cleitinho tá arrumando os LEDs. O Juninho veio ajudar a gente aqui no retrovisor e na lanterna traseira. Tá chegando a barra de LED pra gente colocar. E aí essa parte de elétrica da Saveiro já vai estar quase que totalmente finalizada. Você vai colocar a luzinha ali de placa também, né, Cleitinho? De placa, luz interna. Luz interna é tudo. Eu falei, ó. Troca absolutamente tudo pra ela ficar bem... Bem... Um conjunto certinho, sabe? Cara, outra cara o retrovisor, hein? Outra cara esse retrovisor. A gente olhando ela de lateral, ó. Olha como já transformou o carro. Não vejo a hora de entregar. Ela ainda vai receber uma... Todo uma... Um talento, um polimento. Vocês podem ver que o farol dela, olha, é um farol que tá bem riscado, né? Que já tá... Principalmente do outro lado já tá um pouco mais fosqueado. Então a gente vai levar ela lá na Bianco pra fazer tudo isso. E aí é isso, pessoal. Parte elétrica. Mexendo. Finalizando aqui. Depois a gente vai pra uns outros detalhes que a gente conseguiu aqui. Que eu vou ajeitar pra Saveiro. Vocês vão adorar no próximo vídeo. Agradeço demais. Cleitinho do LED. Juninho que tá me ajudando aqui na lanterna traseira. Tá? Pessoal da MS Performance que disponibilizou o espaço aqui pra gente. Olha a caminhonete da Amadeu. Olha o Amadeu ali, ó. Ele chegou aqui agora há pouco. E é isso, pessoal. Deixa o like nesse vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Espero que vocês tenham curtindo aí. Tenham curtindo. Estejam curtindo o projeto aqui da Saveiro. Porque eu tô muito animado. Eu tô muito ansioso pra ver ela ficar pronta, pessoal. Olha que joia. Eu nem podia estar mostrando ela assim agora, né? Vocês têm que ver o grande finale dela quando ela estiver bem pronta o vídeo de review. Mas fiquem aí com esses altíssimos spoilers que eu já dei, fechou? Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.